Fala nação Santista, hoje vamos de mais notícias do Santos. O atacante Marcos Leonardo fala sobre a vitória sobre o Iguatul, Vinícius Zanocelo está decidido, Jean Lucas pode estar de volta no Peixe e mais, bora pro vídeo. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Marcos Leonardo vê, obrigação, em classificação do Santos e mira evolução, temos tempo, Peixe agora só joga na primeira semana de abril, quando deve estrear na Sul-Americana. A estreia no Campeonato Brasileiro é apenas no meio do mês que vem. O Santos venceu o Iguatul por 3 a 0 e se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil. Com dois gols de Marcos Leonardo e um de Lucas Barbosa, nesta quinta-feira, o Peixe garantiu semanas de mais tranquilidade pela frente, só volta a campo no início de abril, quando estreia na Sul-Americana. O atacante Marcos Leonardo disse, logo após a partida, que o Santos, não fez mais do que a obrigação, ao vencer o Iguatul na Vila Belmiro, mas destacou a melhora em relação à derrota para o Ituano no fim de semana e já projetou a evolução no período sem jogos. Agradecer a Deus por tudo. Santos toma decisão de última hora sobre Vinícius Zanocelo. Vinícius Zanocelo, que pediu afastamento recentemente e nem sequer foi relacionado para o último jogo, deixando claro que seus momentos na Vila Belmiro estão chegando ao fim. No Brasil existem vários interessados, mas um em específico já fez uma proposta. Vasco, comandado por Maurício Barbieri, gostaria de levar o meio campista por empréstimo, mas a decisão do Santos foi confirmada e isso será feito. Descartou essa possibilidade e acredita que receberá oferta melhores em breve, até porque o Internacional, por exemplo, é outro que monitora de perto a situação. O Santos tenta a contratação do volante Jean Lucas, do Mônaco, por empréstimo até o fim deste ano. Pouco utilizado em sua equipe nesta temporada, o jogador de 24 anos tem contrato até junho de 2026, e a negociação é considerada difícil. Em 2022-2023 avos, Jean Lucas disputou apenas 10 jogos oficiais pelo Mônaco, totalizando 379 minutos. Apesar disso, os números do volante são bons. Quando entra em campo, o alvo do Santos tem mais de 50% de duelos defensivos ganhos, acerta quase 90% de seus passes e tem mais de 60% de ações bem-sucedidas. E aí torcedor Santista, o que você achou dessas informações, deixa-as nos comentários, não esquece de deixar o like e de se inscrever no nosso canal, abraço.